Existe em sua alma de mulher pecadora Um sentimento que só você sabe Igual um palhaço que sorri no palco Ainda que a dor aos pouquinhos lhe acabe Todas as noites a vejo sorrindo Pobre destino de uma mulher Se vende o amor, existe quem compra Se quer ser honesta, então ninguém quer Ninguém acredita na sua história Porque desconfia que você pretende aproveitar Mulher, o seu destino É este escrito Viver no pecado, o corpo usado Não serve no lar É tão evidente que teve família Já foi a menina dos olhos de alguém Já adormeceu no colo sincero De quem lhe deu vida e lhe quis tanto bem Se agora pretende ser mãe, ser esposa É tarde demais, sua chance acabou Mas é um exemplo pra aquela inocente Que ainda tem tempo e que nunca viu Ninguém acredita na sua história Porque desconfia que você pretende aproveitar Mulher, o seu destino É este escrito Viver no pecado, o corpo usado Não serve no lar Viver no pecado, o seu destino É o seu destino É o seu destino Viver no pecado, 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 o seu destino